Faculdade de Atenas em Porto Seguro, estamos aqui com o Delander, pró-reitor acadêmico. E a gente quer saber, senhor Delander, qual a sua expectativa para a cidade de Porto Seguro com a Faculdade de Atenas? Bom, a expectativa com a Faculdade de Atenas, com o grupo Atenas em Porto Seguro, é a melhor do mundo, vou dizer assim. Que era um desejo nosso, um sonho nosso, para essa terra mãe. Uma terra que tem mais de 400 anos, onde podemos adentrar essa cidade e trazer o melhor nosso, que é o ensino aprendizado. Que é revolucionar o conceito de educação na Bahia, da cidade de Porto Seguro e trazer à comunidade aquilo que ela merece. Que é a mudança, né, da saúde em todo o seu ciclo, né, de vida de um cidadão. Então essa é a nossa expectativa, trazer o melhor do grupo Atenas para Porto Seguro, para a cidade que eu considero hoje que é uma das melhores do país. Que maravilha! E o senhor, como pró-reitor acadêmico, o senhor também vê a Faculdade de Atenas em outros estados, além da Bahia, Minas, entre outros que a gente já conhece? Veja, nós temos um projeto hoje, estamos em três estados, né, Minas Gerais, onde nós nascemos. Chegamos, chegamos da Bahia, chegamos até o Mato Grosso e com certeza sonhamos em outros estados. Levar aquilo que nós temos de melhor, que é ser educador. Nós somos educador, nós não brincamos em fazer educação, né, nós construímos educação com qualidade, com respeito, né. E respeitamos a sociedade e precisamos de dar mobilidade social a essa sociedade, que só através da educação. E nós, do Imprensa na NET, estaremos sempre junto com vocês acompanhando a Faculdade de Atenas em Porto Seguro. E aí, cima, avote, Atenas!